Um novo sistema de monitoramento capaz de prever enchentes e como elas podem afetar a Amazônia Legal, região que reúne nove estados brasileiros e ocupa 61% do território nacional. O projeto integra informações de diversos órgãos sobre os principais afluentes que compõem as grandes bacias hidrográficas da região, como os rios Amazonas, Tocantins e Araguaia. Quando, por exemplo, você tiver uma cheia, ou antes mesmo dela acontecer, os dados que serão acessados e serão integrados dentro desse sistema vão permitir exatamente uma previsão como essa. Não é só a questão econômica, não é só a questão social, é também poupar vidas, que é extremamente importante. O sistema de monitoramento vai beneficiar também a navegação fluvial da região, já que disponibiliza informações com antecedência sobre possíveis tempestades em áreas de grande movimentação de embarcações. O CIPAM Hidro já está funcionando e está disponível em duas plataformas. Além de enchentes, o sistema será capaz de prever com antecedência eventos com impactos severos, como inundações, secas e erosão de solos na Amazônia Legal. Com esta ferramenta, ora produzida pelo Ministério da Defesa, nós estamos complementando um portfólio de informações que permitirá cada vez mais o aprimoramento e através da informação e da integração da mesma, que nós consigamos, a partir daí, ter a eficiência plena na gestão destes eventos climáticos. E aí E aí